E aí galera gamers, aqui quem fala é o Hedge, em parceria de Palace Games Caxias, loja especializada em jogos e acessórios para Playstation 3, Xbox 360 e PC, estou trazendo para vocês então hoje mais um game da série Gears of War esse novo game se chama Gears of War Jogaman, ele é um game a parte da trilogia que todo mundo conhece ele seria um jogo que conta o porquê do soldado Bird estar sendo julgado e acusado então no caso ele se passa o tempo inteiro do jogo sendo contado pela ótica dos soldados no tribunal o gráfico desse jogo me surpreendeu porque fazia tempo que eu não jogava um jogo no Xbox e Gears of War como é um jogo de grande qualidade não tem como não jogar, que é um baita jogo trouxe um sistema de jogabilidade que muitos outros jogos copiaram que foi sistema em terceira pessoa de cobertura, sistema de combate de tiro muitos outros jogos que vieram depois da série Gears copiou vou deixar vocês então um pouco com o jogo aí, no decorrer dele eu volto para conversar e explicar mais algumas coisas referentes ao jogo com vocês ele está todo em português e a toda vez o novo jogo tem o tempo entire Me dá 10 minutos para ir lá e garantir que o canal esteja morto. Vamos, Lieutenant Baird. Ele foi detenente a criminoso de guerra em menos de uma semana. Descansar. Descansar. Os acusados não têm direito a um advogado de defesa e não podem questionar a autoridade deste tribunal. E podemos saber por que está fazendo isso agora? Na conclusão deste tribunal, emitirei um veredito justo e preciso. Sim, claro que vai. Estamos sendo acusados de exercer nossa função? As acusações serão definidas conforme seus depoimentos. Agora, Lieutenant Baird, comece pela última vez em que nos vimos. Um comboio precisava de novos fuzis. Fomos designados. Mas não parecia a missão mais glamourosa em Raul Mubei. Aqui, então, vocês já conseguem ter uma noção da qualidade gráfica do game Gears of War. Uma coisa que, na minha opinião, sempre foi um pouco superior ao PlayStation 3 é que todos os jogos que saem para Xbox 360 saem em Full HD. Claro que alguns não tem muita diferença em relação ao 720 lançado pelo PlayStation 3. Mas jogos exclusivos, como a série Gears, é que se nota a qualidade do gráfico do Xbox. O jogo, praticamente, a sequência de comando dele é igual a toda a série, não mudou em nada. Ele tem o sistema de arma, o sistema de cobertura, todos os mesmos botões, o sistema de corrida, troca, movimentação. Então, é tudo a mesma coisa. Desde que a guerra começou, nossas cidades vêm caindo, uma por uma. Nosso comando não tinha ideia de quem ou o que era responsável. Bem, coronel, acho que tem uma ideia. Ainda me enro. Ainda me enro! Ainda me enro. Ainda me enro. Tchau! Nada difícil ouvir isso hoje. Fomos o mais rápido que pudemos, senhor. Não havia como salvar aquele comboio. Esse é um dos pontos novos do game, então como ele se passa é que ele vai contando o ponto de vista dos soldados que estão sendo acusados. Tu tem determinadas missões e objetivos nessa missão. No caso, tu encontra esse símbolo na parede e ativa ele, ou tu pode não ativar. Só que tem no caso que eu acredito que influenciaria no final ou no desfecho do jogo em relação ao que está acontecendo ou deixando de acontecer. Outra coisa muito interessante que os outros jogos antecessores da série não tinham e esse jogo tem é o sistema de medalhas no canto superior esquerdo da tela. Que conforme tu vai fazendo pontuação ou matando os inimigos de determinadas formas ou com determinadas armas, tu vai ganhando uma pontuação no final de cada fase. Dependendo do teu desempenho, tu vai liberando soldados por multiplayer ou armamentos ou algumas outras coisas de customização. Acredito eu que é para o modo multiplayer, sendo que o modo multiplayer do Gears é um entre os mais jogados da série Xbox. Então acredito que seja muito bom. Eu pessoalmente nunca joguei Gears of War no modo multiplayer. Preciso de ajuda! Olha a granada! Você não viu? Abaixe! Eu sei que eu gosto! erman a cara! Não, mas um no nhiều cedado. Passaram Marshmallow! E em добro coisas, se eles conseguem. Pelo menos, uma 90culo de referência novos das armas. Se eles tentaram ir para menos, e estava viando Sum specialists no Já posso diversificar isso. São menos construção de uma mina. Temos melhor momentos que serão colocados. Vem, entretanto! Preciso de ajuda! Trazer coisa pior! Chega no caminho descompressor! Preciso de ajuda! O avião acabou! Aqui! Aqui não! Quando aqueles Wraithers morreram, explodiram como se tivessem bebido um tanque de combustível. Não queria encontrá-los de novo tão cedo. Coronel Loomis, aqui é o Tenente Baird. Problemas, senhor? Nosso comboio acaba de ser destruído. Então vá para o Museu da Glória Militar. Está sendo atacado. Senhor, seja o que destruiu, o nosso comboio ainda está por lá. Ok, Tenente. Sim, senhor. Vamos, Kilo. Vocês ouviram o cara. Eu ouvi. Mas não gosto deles. O museu ficava do outro lado do rio. O lado que a CGO não controlava. Quem sabe conseguiríamos atravessar sem ser notados. O museu ficava do outro lado do rio. O lado que a CGO não controlava. É, legal. Isso aí até me lembra minha adega. Espera aí. Você tem uma adega? Olha só. Eu tenho que gastar meu dinheiro em alguma coisa. E aí, vamos. Então esse é o rifle de atirador da URI. Isto não é uma arma, é um camarada. Parece que alguém tinha designado a cidade velha como uma zona de tiro livre do martelo da Aurora. Sem um rádio, só o que podíamos fazer era correr o mais rápido possível. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Homem ferido, que falta a força! Morre, diabo! Protejam-se! O que é isso? 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 Coloque o golpe! Ok... Apoio! Não tem coisa pior! Vai caralho! Apoio aí! O que é isso? Acha ae! Acha ae! Acha ae! Acha ae! Éramos apenas quatro. Nossa chance seria maior se atravessássemos alguns edifícios. Estava claro que a evacuação não deu muito certo na cidade velha. Imaginei onde estavam todos. Acha ae! Sei que fomos proibidos de usar as armas do inimigo, coronel. Mas para sobreviver aqui no campo, temos que saber nos adaptar. E eu sou um cara flexível. Ate ae. Ate ae! Temos um campo segura! Ate ae! Temos um campo segura! Aحتrio! Agora tem, porque precisamos do reforço. Faz isso, que ajuda! É, hora de trocar na cueca. Ritel! Tira a mão! Calco! 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 Outros jogos da série Isso é muito frustrante Porque teu aliado só tá ali realmente Pra incomodar, trancar caminho E não faz nada, não mata ninguém Ao contrário do que acontece na série Gears Teu aliado tá ali, ele vai matar os inimigos Ele não vai trancar teu caminho E se tu cair Que tu for derrubado em combate Logo logo é só ficar apertando O ar que o cara vem e Te traz de volta ao combate Isso é muito interessante, isso é muito Ótimo nos jogos Porque a maioria dos jogos tentam fazer Se preocupar com o gráfico E história E na hora da Funcionabilidade, da jogabilidade Da inteligência artificial Dos seus aliados No caso Eles fazem merda e Acabam estragando o que poderia ser um baita De um jogo Boa Boa Peraí de pegar Vai, cara Preciso de ajuda Estou no proteger 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 Lançar-me de uma rápida! Preciso de ajuda! Alta o fogo! Abre a caixa! 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 É... pelo visto vou fazer hora extra... O que é isso? Não, estou bem atrás. Pegue pra cá! Acabamos com eles? Não, estou bem atrás. Claro! Peguei! 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 Caramba, nunca vi tantos Grubbs juntos na vida. Eu sei. Vamos entrar. Todos no terraço foram exterminados. Todo mundo? Lumes nos enviou. Para onde vamos? Você não é Onix? Eu sou. Você não é Cadete? Fique aqui e defenda essa área. Ala Leste sendo atacada. Salão principal. Grubbs chegando. Precisamos que vocês acabem com eles. A hora é exata. Ok, vamos avisar dos Kino. Grubbs chegando. Uma lembrancinha. Afasta eles, Lawrence. Afasta eles. Ei, estou indo. Cadê você? Na esquerda, na esquerda. O grupo vai pagar, senhor. Bom trabalho. Nossos problemas não estavam só no solo. Havia algo espalhando tinta no céu. Os Nemacistes estavam em toda parte. Não me surpreende. Nossa comunicação ter falhado. Bom, então, pessoal. Esses foram os primeiros 30 minutos do game Gears of War Jogament. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo já está disponível na nossa loja Palace Games Caxias. Que fica em Caxias Plaza Shopping, na Avenida Júlio de Castilhos. Castilhos, 1914, loja A03, no centro, próxima à Agência dos Correios. Pode também dar uma ligadinha lá para o pessoal e reservar o teu game lá, ou ver a disponibilidade desse game, com o Thiago ou com o Cris. Pelo seguinte telefone, 5430 28 76 17. Ou ainda também tu pode entrar na nossa página no Facebook, que é Cal, de Caxe Dutch Palace Games. E tem uma outra também agora que se chama Palace Games. Então, pessoal, se vocês gostaram, dê um curtir aí, se inscrevam na nossa página para ficar sempre por dentro dos lançamentos e das novidades em relação a jogos para Xbox e Playstation 3. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. 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 Vamos! Que pena que teve que bater! 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 Olha a granada! Que pena que teve que bater! Que pena que teve que bater! Não, senhor! De todos nós vamos para o lugar que eu! A isso! Não tem coisa que você tem! Não tem! Faltam! Eu acho que você vai! Faltam! Todos os reforços! Sigam para a era leste! Se não formos rápidos, eles não vão conseguir! Isso clarear. V Wednesdays... Isso entra atéaku! Deveios escolhidos! No! A단 sendo pulida! Write uma cadeia! Faltam! A CIDADE NO BRASIL